Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham clipex na área. Pessoal, vamos aqui continuar a criar nossa farm infinita de... Não é infinita, desculpa, infinita não, automática. Automática de trigo. Automática, desculpa, tá? Tô toda hora confundindo isso. Deixa um pouco mais bonitinho, cadê? Acho que é isso aqui. Desculpa, 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 desculpa. Próximo. Vem melhor que eu subi. É que eu deixo aqui exagerado. Como é que eu posso aqui? Vamos, vamos, vamos. Bom, vamos aqui, né? Retirar todas as coisas que eu fiz. Infelizmente, aqui, porque... Tinha toda essa água. Vou pegar essa aqui fora. Essa aqui também. Bom, vamos ter que destruir esses pistões também. Vou pegar essa aqui. Não, é verdade. É o melhor, deu. Tô bem melhor. Tô bem melhor. Tô bem melhor. Tô bem melhor. Tchau, tchau. 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 Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Opa, aqui, e mais um, aqui, 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 vou ver com menos barulho, aqui, 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 um, dois, três, quatro, Cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, e aí, coloca aqui, ah, não vai tá, Mas peraí, já vou arrumar, tá, bom, pessoal, hoje ajeitei aqui, tá, arrumei certinho, ó, bonitinho, e daí o pisão foi pra frente, aí, agora vem uma coisa bem legal, que eu gosto, aqui, balde de água, coloca aqui, E... Não foi? Ah, tá agora, vai, 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 só vai, não foi, não sei porquê. Isso aqui, se você fazer, vai dar certo, ó, vai levar tudo bem pra baixo, de água também, de água não vai, só vai umas coisinhas aqui, ó, provavelmente vai ficar um ou outro aqui caído, né, mas que não foi levado, por algum motivo, que eu não entendo o porquê, mas tudo bem. Daí vai ser levado mais, blá, 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 não sei porquê não foi tudo, né, mas tudo bem, talvez você tenha que ser um pouco, se você não der certo assim, se ela faça um pouquinho menor, coloca só dois ou três aqui, né, Era pra ter dado certo, não sei porquê não deu, mas tudo bem. Daí vocês vêm aqui, ó, pro final, né, vocês vão ficar lá no começo, e vocês pegam e apertem, vai vir coisa lá, e vai parar a água. Eita. Deixa eu tirar tudo isso aqui. E agora? E agora parou, não parou? Bom, daí provavelmente vai ficar um ou outro, isso ficou assim, quantidade pequena, mas aqui, ó. A entidade que tem aqui é gigantesca. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Bastante trigo e semente. É claro, isso que ainda tem que alguns que ficaram aqui, né. Tudo isso é porque deu certo, né. Bom. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se não for esquecido de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Então, ó, ó. E aí, ó.